Saiba como os bancos vão proteger o consumidor contra fraudadores, agora no Cashless. Porque justamente essa falta de comunicação entre as instituições é uma das ferramentas com a qual o fraudador conta pra poder promover esse tipo de transação. Então realmente é um problema grande, o compartilhamento de dados está aparecendo com uma solução, mas não sem suas dificuldades. O Reino Unido, né? E aí sempre que tem compartilhamento de dados no meio, o Reino Unido aparece como um pioneiro, alguém que está discutindo, que está trazendo novidade sobre o assunto, afinal foram os pioneiros do Open Finance, do Open Banking, né? Open Finance menos, mas do Open Banking eles foram pioneiros. Sempre é Reino Unido e Singapura, né? A gente acaba usando de exemplo porque eles que fazem os primeiros movimentos. E eles lançaram um white paper sobre isso, um estudo, eles estão tentando também no Reino Unido fazer esse tipo de movimento. E aí as dificuldades começam a aparecer, né? E aí uma específica é o fato desses crimes serem muito internacionais, né? Eles não são necessariamente dentro do mesmo país, então já tem uma questão de as leis mudam, os responsáveis mudam, tem uma questão de barreira até entre instituições, mesmo mantendo dentro do mesmo país, como você padroniza, né? A infraestrutura, como você padroniza os dados. Nesse sentido, esse é um desafio que, por exemplo, se a gente pega o Brasil, padronizou tudo, é um Open Finance, não é só um Open Banking, está expandindo e tem essa premissa de padronização por trás. Pode ajudar nesse tipo de movimento, mas, por exemplo, Singapura fez um pouco fora desse contexto, Então, a diferença dessas tecnologias, dessas estruturas nas instituições é um desafio. A própria questão de privacidade é um desafio, né? De como você garante que esses sistemas vão apontar os red flags certos e que você não vai estar compartilhando entre instituições uma informação de uma pessoa que não cometeu crime nenhum e aí a privacidade dela pode ter sido violada. Então, tem vários desafios em cima disso. O aprendizado do Open Finance pode ajudar a superar, principalmente se a gente for falar, eventualmente, de uma aplicação disso no Brasil, pode ajudar a superar vários deles, mas essa questão do internacional nem tanto. Ela é um desafio bem grande. Inclusive, no Reino Unido, ela é colocada até um pouco em relação à questão de União Europeia, que eles não fazem mais parte, mas eles estão sendo mapeados. Eu acho que o próprio exercício que tem sido feito de identificar quais são os desafios, quem seria responsável por eles, como é que a gente faz, é um indício de que realmente aposta em compartilhamento de dados como mecanismo, como instrumento de combate a fraudes financeiras, combate à lavagem de dinheiro, está sendo forte. Então, assim, a Singapura já tem um plano, já tem uma plataforma, já quer implementar no que vem. Eles sempre são muito inovadores e sempre bem pioneiros nessa questão de tecnologia, mas quando entra no âmbito da discussão, ainda que em graus diferentes de desenvolvimento, não necessariamente tão desenvolvido quanto eles, a discussão em si de que conseguir resolver esses problemas para usar o compartilhamento de dados entre instituições para diminuir as fraudes, essa está avançando. Não duvido que vai avançar rápido porque o problema está crescendo rápido, né? Então, a gente está vendo já que o Reino Unido mapeou desafios, o Singapura já está avançando, certamente tem outras iniciativas e é bom o Brasil ficar de olho porque aqui o problema também está explodindo. A gente fala sobre isso e a gente vai continuar falando porque esse projeto provavelmente vai crescer. E aí, para acompanhar, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.